Você conhece a artrose da articulação acromioclavicular? Você sabe onde é a articulação acromioclavicular? É assim, na ponta da clavícula. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido, inscreva-se agora no canal da artrose, que é o canal que trata da saúde musculoesquelética. E a gente fala também de artrose e artrose na ponta da clavícula, artrose acromioclavicular. Para te explicar esse tipo de artrose que é super comum, eu vou te mostrar um modelinho do ombro. Olha só, que interessante. Vou mostrar aqui e vou te mostrar em detalhe também. Primeiro eu vou te mostrar os três ossos principais do ombro. O primeiro é a clavícula e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Segundo, este osso triangular que está na parte de trás, antigo homoplata, hoje escápula, e que na anatomia animal comparada as pessoas chamam de paleta. Esse osso de trás, tem uma parte chamada acrômio e uma parte chamada coracoide aqui na frente. Este osso triangular irregular, chamado então de escápula, está atrás. Na frente está a clavícula, que eu vou te citar. E do lado, em direção ao braço, o osso do braço, chamado úmero. Estes são os componentes da articulação do ombro. Lembrando que a articulação do ombro vai encaixar no tórax e vai se mover também. Porém, a paleta, a escápula, o homoplata, vai deslizar em relação às costelas, ao tórax, não numa articulação verdadeira, mas numa articulação de deslizamento. E lembro também que a ponta da clavícula vai estar no externo, aqui na frente, e vai auxiliar nesta mobilidade. Interessante, né? Agora nós vamos falar sobre esta articulação, que a artrose é super comum. Você nem sabe quão comum ela é. O osso que eu vou citar para vocês é esse aqui, ó, da clavícula, que está na frente. Clavícula é a chave do ombro. E aí vem o nome clavícula, que vem de chave. A clavícula é o primeiro osso a se ossificar no corpo. Sabia disso? Olha que legal, o primeiro osso é a clavícula. E às vezes, ao nascimento, pode acontecer fraturas de clavícula para as crianças, né? Aos bebês, ao serem na necessidade de saírem de dentro da mamãe, às vezes o obstetra provoca uma fratura, ou ela acontece de modo inadvertido, né? Sem querer. E tem um prognóstico muito bom. E só a fratura isolada, né? Não outros traumas obstétricos, mas esse costuma cicatrizar super bem, né? Bom, a clavícula, então, eu já citei para você, que é o primeiro osso a se ossificar no corpo. E ele tem duas formas de ossificação. Olha só como ele é especial. Uma, ele era um molde pré-colágeno. Ele era de colágeno e se ossificou. Se chama ossificação intramembranosa. Que legal, né? Então, ele vai se trocando por osso, né? Vai ter uma membrana que vai se ossificando intramembranosa. Mas nas pontas ele também vai crescer. Chama ossificação endocondral, que é mais típica dos ossos longos. Tem uma placa de cartilagem que vai crescendo e vai dando comprimento ao osso. Como acontece no fêmur, na tíbia, no úmero, nos ossos longos, né? Então, tem a ossificação intramembranosa e endocondral. E a junta é entre a clavícula, que eu citei, e o acrômio, esse pedaço do osso da paleta, entendeu? Portanto, a articulação acrômio-clavicular. É super comum isso que eu vou lhe dizer. Bom, primeiro vou contar pra você que existem doenças traumáticas das quedas, né? O atleta que cai direto com o ombro no chão. Muitas vezes fica saltado o osso aqui da clavícula. Você já viu isso? Me conta se você já viu isso. Na verdade, a clavícula continua na posição certa, mas a paleta toda baixa. Tem 5 graus essa luxação. Nos mais leves é apenas uma lesão ligamentar. E nos casos 3 pra diante, 3 a 5, pode ser recomendada a cirurgia. Isso é um assunto bem longo, né? Outro assunto. Mas pra entender que o que segura o osso da escápula junto ao osso da clavícula vão ser os ligamentos acrômio-claviculares e também vão segurar aqui, né? Os ligamentos conóide e trapezoide, que ligam a clavícula à paleta e também o córaco acromial. Esses vão segurar, mas basicamente que vão segurar a escápula junto com a clavícula são esses aqui, conóide e trapezoide e também a cromio-clavicular. Arrebentam tudo quando isso acontece, uma queda de moto, né? Ou, por exemplo, uma lesão esportiva, como eu acabei de citar, em que a clavícula tá no lugar, mas fica saltado porque toda a paleta baixa. Mesmo assim, como esta articulação, que é a principal do ombro, a escápulo-umeral ou glenumeral, continua funcionando, a pessoa continua, consegue mexer o braço. Só que fica aquela deformidade. Se vai mexer ou não, é tópico o assunto pro seu ortopedista, o seu traumatologista decidir junto contigo. Bom, isso é os eventos traumáticos, mas existem também os desgastes. Esta articulação é uma articulação de deslizamento. Ela desliza um osso em relação ao outro. É como se fossem duas superfícies chatinhas. E eu já expliquei em outro vídeo que uma articulação é o encontro de dois ossos. Essa articulação, ela tem então essa cartilagem de deslizamento para os dois lados. Tem um pequeno disquinho dentro. É um disquinho como se fosse um menisco, né? Pois tem ali, ele degenera ao longo dos anos e às vezes fica menos aparente e degenerado. E ela pode deslizar. Ela não é responsável por grande parte da mobilidade do ombro. Só os nove graus finais é que são, contribui mais para isso. E ao longo dos anos esse espaço muitas vezes vai diminuindo. Atletas que exigem muito dos membros superiores, né? Remadores, nadadores, jogadores de vôlei, de basquete, via de regra tem alterações degenerativas nessa articulação. Outra coisa importante, já que nós estamos conversando sobre acrômio e sobre clavícula, o acrômio tem dois centros de ossificação e ele vai se ossificar mais tarde no adulto. Lá pelos 25 anos, podendo ser mais, podendo ser menos. E se ele não ossifica, forma centros em que pode parecer que está quebrado. Não é que esteja quebrado, simplesmente não soldou exatamente onde cresceu, né? E a gente chama isso de os acrômiali, ossinho do acrômio. Se ele é curvo, se ele é reto, isso é também outra história. Mas para você entender que tem dois centros de ossificação, quando não se ossifica, aí você vai dar nomezinhos. Pré-acrômio, metacrômio, basacrômio, a depender de onde está. Onde que não fusionou. Isso importa para o cirurgião de ombro, né? Que vai olhar, ó, tem alguma coisa para fazer aqui, vai raspar ali, vai costurar, vai fixar. E é importante na emergência saber isso, que a pessoa bate um raio e diz, ué, quebrou o acrômio. E você vai examinar? Não. Bom, esta articulação acrômico-lavicular, então, é muito responsável pelas dores do ombro. Pode acontecer, pessoas que têm boa mobilidade, mas têm dor na ponta da clavícula e sentem ali elevado, têm história de trauma, podem desenvolver artrose, desgaste nessa articulação. Viu que é curioso? Bom, mais um detalhe importante. Há pessoas que têm processos inflamatórios maiores e até destrutivos. Ou seja, come um pedaço aqui, estou falando em termos bem simples, né? Come um pedaço, causa uma osteólise. Um pedaço da clavícula é erodido, gasta, tem um processo de artrose inflamatória maior. E nestes casos é que a gente costuma indicar, muitas vezes, procedimentos cirúrgicos. Como é o procedimento cirúrgico? A gente, como ela é simplesmente uma articulação de deslizamento e ela não precisa de carga, pisar, né? Como joelho, tornozelo, quadril, ela tolera muito bem a limpeza, a recepção. Então, a gente vai ou com uma pequena serra ou com uma pequena fresa, que a gente chama uma broca, faz uma limpeza. Tira um filetezinho, 5 milímetros da articulação e ela faz uma fibrose e é possível movimentar bem. Já fizemos esse tipo de cirurgia em colegas médicos, em vários tipos de profissionais que precisavam disso. E, às vezes, compõe a cirurgia de artroscopia do ombro se a gente detecta que essa pessoa tem dor nessa articulação. É típico pra pessoa que tem artrose na crômico-lavicular e que tem sintomas é que tem dor à palpação bem no final da clavícula, ou seja, aqui e não embaixo, difusa no ombro ou em direção ao pescoço, mas que seja bem aqui. E quando a pessoa cruza o braço, aí pode adorar bem ali, bem naquilo assim. Isso é típico. E o seu ortopedista vai saber avaliar. Isso é uma coisa corriqueira na avaliação do médico ortopedista. Como é frequente a degeneração dessa articulação, via de regra, pode ter alteração na ressonância, por exemplo. O raio-x pode, mas vai mostrar mais esses casos de osteólise que eu citei, como o caso já é mais avançado, mas quando existem degenerações, estreitamento do espaço articular, cistinhos, osteófitos, já mostra no raio-x. Ressonância, já a partir dos 20 e pouco, 30 anos, muito comum. Quase todo mundo tem. Então, se o seu exame tem, não se vanglorie ou não se preocupe, porque não é exatamente sinal de que esta junta, que esta articulação esteja dando problema. Também não quer dizer que tenha que ser operada. É possível fazer infiltrações ali. Hoje a gente faz guiado por ecografia ou por raio-x. E aí você usa uma agulhinha para chegar ali. O que é possível infiltrar? É possível infiltrar corticoide? É, mas eu não gosto. Já fiz vídeos para você falando disso, pois às vezes a articulação é degenerada pelo uso repetido de corticoide. Ácido hialurônico é uma boa. Teve já colegas meus que eu infiltrei ácido hialurônico e vários outros pacientes guiados por ecografia com um bom resultado. Proloterapia é uma alternativa. E há outras alternativas chegando no mercado brasileiro. Vão ser possíveis ser usadas por todos os ortopedistas em breve. Quando nada resolve, já te falei, tem a cirurgia. Diferente de outras articulações, não costuma ser necessário fusionar, soldar. A menos nos casos que nada evolui bem ou que é preciso tratar um trauma muito grande. Aí você faz uma artrodese, solda. Mas, como já falei ali, com uma perda dos graus finais de mobilidade. Outra coisa importante é que às vezes a artrose também está associada a problemas do manguito. Então, problemas embaixo do manguito, nesses tendões, nesse conjunto de quatro tendões em que tem mais um no meio que se infiltra, que é o cabo longo do bíceps. Às vezes a inflamação crônica ou a artrose também dá artrose aqui. E a junta, ela faz um bico pra baixo. E ela pode, daí, impactar no próprio manguito embaixo. E o cirurgião raspa embaixo também. Essa cirurgia, se chama, a de ressecção da clavícula, chama-se de munfort. E a pequenininha é mini munfort. E a raspagem do acrome se chama acromeplastia. Que você faz uma plástica nela, raspa. E isso tem indicações bem precisas durante a cirurgia de ombro. Que alguns médicos acham bom fazer sempre. Outros acham que é bom fazer. Às vezes, outros acham que não é tão bom fazer. Mas isso é um debate médico. E você vai ter que confiar no seu médico, né? Quando definir a hora de fazer qualquer tipo de cirurgia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você tá convidado agora a se inscrever. Se inscreva agora, por favor, pra não esquecer. É fácil de esquecer. Divulgue. Entre no grupo de WhatsApp do canal da artrose. Que aí você vai saber direto quando eu publico os vídeos. Você não precisa de plataforma nenhuma. Vai estar lá no seu celular. Nós temos o curso Viva Bem com a Sua Artrose. E também a área de membros. Em que você fica sabendo de todo o conteúdo antes dos outros. E que tem lives exclusivas. E todo o curso também tá lá dentro. Te espero na área de membros, então.